Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 56, 57, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo. O salmista hoje nos aponta para um dos fundamentos da vida de oração, que é o reconhecimento do nosso limite de criatura, da nossa fraqueza, da nossa pecabilidade e também o reconhecimento da grandeza, santidade e perfeição de Deus. Quando estes dois abismos se encontram, o abismo da nossa limitação, fraqueza e pecabilidade e o abismo da santidade e perfeição de Deus, um grito surge no nosso coração. Esse grito é uma súplica implorando a misericórdia infinita, a bondade infinita de Deus, a única que é capaz de unir dois abismos tão distintos, a fraqueza humana e a santidade divina. Que no dia de hoje cultivemos reconhecer a nossa debilidade e fraqueza, o abismo da nossa limitação e de reconhecer o abismo da santidade e perfeição e misericórdia divina. Deste reconhecimento que nasce, que surge a oração autêntica no coração humano, que é um grito de socorro àquele que pode nos salvar. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez a segunda estrofa do Salmo 56 e 57, que diz, lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Amém.